E aí galerinha, todo mundo de boa? Meus amigos, chegou mais um problema aqui e nós vamos tentar resolver. Nós não temos a solda apropriada, nós só temos transformadoras, mas vamos tentar resolver o problema. Vem cá para vocês verem o que é o problema aqui galera. Nosso amigo adquiriu esse veículo aqui e ele tinha o rabicho, só que o rabicho dele não era original, foi adaptado, certo? Porque o Zuno, é o rabicho dele nas longarinhas, nas laterais. E esse foi colocado apenas aqui na lata, porque era um rabicho assim só para proteção, para negro não estar estacionando perto demais e batendo. Aí com esse negócio, ele está andando e está vazando água aqui galera, porque não era para colocar carreta e foi colocado carreta. Então ele trincou aqui, porque aqui tem um plástico que segura os caninhos de freio lá embaixo. O Renato vai estar filmando lá depois para vocês verem. Então, por conta desse furinho aí e da chapa está forçando aqui, ele fez um trincado aqui e outro de carro. O que acontece galera? Agora quando ele passa na água, além dos furos aqui que ele vai ter que tampar, está fazendo umedecer aqui. E olha aqui o que está acontecendo. Então está umedecendo o carpete e o carpete não deixa secar. Então, para não estar destruindo a lata aqui no final do uno, nós vamos estar fazendo esse serviço para ele. Vamos estar tampando esses buraquinhos aqui e tentando, nós não sabemos se vai conseguir, tentando soldar essa lata aqui, porque ela é muito fina para estar soldando com transformadoras. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu já falei para vocês quando a lata é muito fina aí, é bom você estar limpando, limpar as beiradas, da onde você vai estar fazendo a solda. Porque ali é uma tinta automotiva, ela é bem resistente, igual aquela solda da cadeira que nós fizemos, tinta epóxi. Então, isso atrapalha o eletrodo passar contato. Então, nós vamos fazer uma limpeza aí e agora nós já voltamos aí. Vamos lá. Aí meus amigos Nós já fizemos a limpezinha aqui Tiramos o plásticozinho lá O Renato vai estar filmando lá para vocês verem Põe lá embaixo lá Renatão para eles verem Aqui galerinha Esse plásticozinho aqui é o que é colocado lá É o que Segura esses caninhos de freio aqui Então nós tiramos para ele não derreter E outra coisa que nós fizemos É sempre deixar Quando você for soldar o carro É você deixar ele funcionando Para que? Para ele estar jogando Uma corrente positiva É em todo o carro Porque você vai estar acionando É a amperagem aqui E a negativa ali Então pode estar fechando curto nos fios do carro E as vezes dá problema Então você joga já uma corrente nele aí Para não ter perigo, certo? Então aqui nós vamos fazer o seguinte Nós vamos tentar Dar uns pontos de solda aqui Para ver o quanto a chapa aguenta Já tem uma regulada na amperagem ali E aí Eu vou molhar um pano agora E vou colocar um pano aqui Para evitar as bolinhas de solda Entrar aqui para debaixo E nós vamos dar uns pontos aqui Se nós não conseguir dar uns pontos Só com o eletrodo Nós vamos fazer aquele processinho Que nós usamos, certo? Eu vou molhar um pano ali Agora eu já volto aí Bora lá galerinha Bora fazer o testinho aqui Vamos lá Verdadeiramente galera A chapa é muito fininha Dá para você ver Pega uns dois, três pontinhos Aqui ó Eu dei o primeiro Furou Aí eu saltei ele aqui Vim ponteando aqui Ele pegou uns três pontinhos Que aí a chapa esquenta Ela já não aguenta Certo? Então nós vamos usar Aquele sisteminha nosso Renatão é fera no trem No prazo que eu falei Agora eu volto aí Olha o que ele fez Descascou e ele pegou tudinho Parece que o cara já até sabia Que ia acontecer um problema Então bora lá galerinha E aí amigos Fazendo o esqueminha aí Tá certo Então é isso aí ó Agora eu vou Vou continuar aqui assim Fazer mais um pouquinho de solda Agora eu volto aí Para mostrar para vocês Aí meus amigos Outra macetinha aqui É o seguinte Trabalhar com a amperagem alta Igual eu falei Um tanto que consiga soldar né Porque para estar desmanchando Derretendo Essa outra Essa Esse outro eletrodo lá Com mais facilidade E outra coisa É sempre você Deixar um prazinho Para essa chapa esfriar Para ela esfriar Por quê? Porque se ela estiver quente É mais fácil dela derreter Porque ela já está Um certo grau Mais quente Então aqui está a soldinha aí E vai indo Belezinha galera É eu sei Só não pode contar Para o Paulão funileiro Viu É porque senão Eu vou passar vergonha Então bora lá galerinha Aqui ó O esqueminha é o mesmo Você vem Que a outra solda já está aí Você põe o eletrodo lá E derrete E vai de boa Você manda em cima Do outro eletrodo Que ele vai ajudar A segurar O acender O acender do eletrodo Não furando a peça Olha lá para vocês verem Então é a amperagem bem alta Para essa peça Para esse material Que é a lata do carro Que é bem fininha É bem alta a amperagem Mas Com o outro eletrodo Fica fácil De você estar Está derretendo ele aí Sem estar danificando Certo? Rapaz eu assisto os vídeos do Paulão Funileiro O cara é fera mesmo É mestre no trem Viu? Sou inscrito lá no canal E ele faz uns treinos lá Parece que é tão facinho Galera Pensa num trem difícil É soldar isso aqui Viu? Tá louco Mas aqui galera Então eu já fiz mais um pedacinho Vocês podem ver Que ela está meio vermelhada Agora que ela está esfriando aí Então eu já aguardo um prazinho Porque ela já está bem quente Ao redor aqui Então isso vai dificultar A minha soldagem aqui Então eu vou Deixar mais um prazinho aqui E agora eu vou continuar a solda Deixar ela dar uma esfriadinha Então agora nós voltamos aí Deixar ela esfriar um prazinho aí Aí galerinha Já fizemos um pouco de solda aqui Certo? Já Renato vai dar uma aproximadinha aí Pra vocês estar Tá vendo aí Então galerinha Dá pra ir Tintinhando Então agora aqui Nós vamos fazer aqui Vocês podem ver aqui Que está um trincadinho aqui também Certo? Então nós vamos seguir Esse trincadinho aí também Agora nós vamos dar uma lixadinha aqui Pra ver como é que Que ficou o esquema aí Certo galera? Então vou Continuar soldando aqui Agora nós voltamos aí Aí galerinha Já soldamos o outro pedacinho ali Olha aí galerinha Já soldamos aqui Fizemos a soldinha em cima aí Então agora nós vamos dar uma lixadinha aqui Pra melhorar isso aqui Pra não ficar feio Certo? Então já fizemos as duas soldinhas aí Esse uno aqui é Que ano que é o uno? Certo? Uno em 2007 Então agora nós vamos Eu vou aproveitar Que eu já estou com a solda aqui Que ano que eu desligar Não precisa Aí eu vou tampar esses outros Os outros furinhos aqui Agora eu nem mostro pra vocês Aí meus amigos Agora aqui ó Como o buraco é mais grande Aqui pra vocês verem Olha lá ó Então o buraco aqui já é mais grande Que era onde passava um parafuso Com a claridade Eu não sei se vai dar pra focar Deixa eu tampar aqui Fazer sombra Aí ó Então eu vou usar já Um vergalhãozinho aqui Um ferrinho 4.2 Pra ficar mais fácil De eu estar enchendo aqui ó Entendeu? Então bora nessa Lembrando galera Sempre colocar um pano molhado aqui Porque esses carpetes aqui É inflamável galera Olha lá ó Aí você vai colocando lá Tá vendo? Porque aí ele fica mais fácil De encher Meu eletrodo acabou Vou pegar outro eletrodo aqui Aí galerinho Um buraco já foi Já zerou Agora vamos passar pro próximo aqui Aqui não tem mais Olha esse aqui agora Aqui não tem mais E aí galerinho Terminamos aqui ó Só o ourinho Fizemos a solda aí Então vamos nos buracos Os daqui também Tá lá o de cá Certo? Então agora nós vamos só Dar um acabamentinho aí Pra passar uma tinta Pra não estar enferrujando E aí E aí Vamos lá. Galerinha, molhou a camisa, mas nós resolvemos o problema aqui. Agachado aqui, galera, soldando aqui, aqui o trem esquentou tudo. Então está aí, fizemos a soldinha e tampamos esse buraco aqui também. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, aquele corte que tinha aqui e aquele outro que tinha por lá aqui. Aquele corte que vinha aqui, vinha até aqui, soldamos aqui e esse aqui também. Então, zerou aí, galera. Então agora nós vamos bater um fundo aqui, antiferrugem. E agora nós mostramos para vocês aí como é que ficou. Aí, galerinha, já batemos o fundo aqui. Aí, ficou zeradinho. Os furinhos aqui também, tudo perfeito. Aqui, aqui, aqui. E aí, galera, tudo selado agora. Zero bala. O grão fino. E é isso aí. O trem ficou só o ouro. Porque ele ficou satisfeito. Porque aqui na quadra, galera, quando chega um problema, mesmo que nós não é da área, mas vocês, como está acompanhando o nosso canal aí, vocês sabem como é que é, né? Porque nós resolvemos o problema, não importa como. E aí, galerinha, tamo junto mais uma vez. Quero agradecer vocês de novo. Um forte abraço meu, like para você. E fique com Deus. Até logo. Até a próxima. Fica com Deus, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.